Boas, malta! Professor Vicente na área, mais uma questão, questão 5, Zona Nerd, prova de 2014, primeira fase. Na figura está representado um carrossel. Quando o carrossel está em movimento, cada um dos cavalinhos move-se com movimento circular, uniforme. Portanto, eu tenho aqui o nosso velho amigo movimento circular, uniforme. Se um cavalinho efetuar 4 rotações por minuto, a sua velocidade angular será de... Ou seja, ele me deu a condição para que eu ache a frequência. O que é a frequência? Quantidade de voltas que eu dou pelo tempo que eu gasto para dar essas voltas. Se eu dou 4 voltas, se eu dou 4 voltas no intervalo de 1 minuto, eu dou 4 voltas no intervalo de 60 segundos. Portanto, isso aqui é 1 sobre 15 Hz. Ok? Aí eu quero a velocidade angular. Ora, velocidade angular é 2π dividido pelo período, que é a mesma coisa de 2π multiplicado pela frequência. Como eu já tenho a frequência, eu vou escolher, obviamente, encontrar multiplicando 2π vezes f. Então, vai ficar 2π vezes f, 2π multiplicado por 1 sobre 15, isso aqui é 2π sobre 15, 2π sobre 15, o que é radianos por segundo. Eu tenho isso na resposta da letra A de avião. Essa questão foi exatamente igual à questão 4 que nós fizemos da Zona Nerd da prova de 2015. Observe que a pergunta foi exatamente a mesma. Na primeira, ele perguntou qual era a velocidade angular, então isso aqui é a 2.1. E na segunda, ele vai perguntar novamente, novamente, quando o carrossel está em movimento, os cavalinhos A e B descrevem circunferências de raios diferentes? Conclua justificando qual dos cavalinhos A e B tem a maior aceleração. Malta, fala sério, é a mesma questão da prova de 2015, questão 4 que eu fiz aqui na aula de Zona Nerd. Então, vamos voltar para a nossa figura e vamos perceber o seguinte. Os cavalinhos A e B estão girando juntos, portanto, se eles giram juntos, eles têm o mesmo período, têm a mesma frequência e, obviamente, têm a mesma velocidade angular. Então, o cavalinho A e o cavalinho B têm o mesmo ômega. Agora, a velocidade linear é a mesma? Não. Quem tiver o maior raio vai descrever a maior circunferência, portanto, vai ter uma maior velocidade linear. Nesse caso da minha imagem, é o cavalinho A que está por fora e o cavalinho B está por dentro. Aí, eu vou agora olhar como é que calcula a aceleração. De novo, a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. E aqui é que está o perigo. Aqui é o perigo, minha gente. Chega que eu fico nervoso. Gente, pelo amor de Deus, não erra isso, não. Isso aqui é o que tem de mais difícil. E eu não aceito que aluno meu erre esse tipo de coisa. Presta atenção, rapaz. Presta atenção. Você vai querer, a sua mente, o seu cérebro, vai querer dizer que a aceleração é inverso do raio. Malta, isso pode ser verdade? Pode. Desde que a velocidade linear é diferente. E a velocidade linear de A, ela é maior do que a velocidade linear de B. Porque o raio de A é maior do que o raio de B. Portanto, você não pode usar essa expressão. O que é que você tem que fazer? Substituir V por W vezes R, elevar ao quadrado e dividir por R e chegar nessa expressão. Agora, você sabe o que? Você sabe que como a velocidade angular é a mesma, como a velocidade angular é a mesma, a aceleração centrípeta é diretamente proporcional ao raio. Como o raio de A é maior do que o raio de B, a aceleração centrípeta de A é maior do que a aceleração centrípeta de B. Malta, a mesma questão que caiu na prova de 2015. A diferença é que essa você tinha que justificar. Então, como é que a gente vai justificar isso de forma bonita, elegante? Então, eu vou apagar essa primeira parte aqui, para que a gente possa construir a nossa resposta bonita, nossa resposta perfeita e cientificamente correta. Então, vamos lá. Primeiro, você não pode esquecer que quando a questão diz conclua, você tem que no final dizer logo concluímos que não deixe de escrever isso, senão você vai perder ponto. Presta atenção no que eu estou a falar. Presta atenção, presta atenção. O que é que você vai dizer? Você vai dizer, começar a dizer, eu não vou escrever o texto para você, pelo amor de Deus. Eu vou aqui falar e depois você constrói o texto aí. Então, primeira coisa, se nós temos um movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta é dada por essa expressão, ω² vezes R. Depois, a velocidade angular do cavalinho A é igual à velocidade angular do cavalinho B. Depois, você diz que a aceleração centrípeta é diretamente proporcional ao raio. E agora, você diz, como o raio de A é maior do que o raio de B, concluímos, concluímos, concluímos que a aceleração centrípeta de A é maior do que a aceleração centrípeta de B. Tenho dito e, portanto, é assim que você vai escrever a sua resposta. Então, pegue agora a sua caneta, larga de ser preguiçoso ou preguiçosa e faz um texto bonito seguindo essa sequência. Nós temos um movimento circular uniforme, a aceleração é ω² vezes R, escreve a fórmula. Como os cavalinhos estão girando juntos, a velocidade angular é a mesma, portanto, a aceleração é proporcional ao raio. Como o raio de A é maior do que o raio de B, concluímos, concluímos que a aceleração centrípeta de A é maior do que a aceleração centrípeta de B. Tenho dito, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um grande abraço, um grande beijinho e tchau!